Bora! Atira, velho de ferro! Atira! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que foi isso? Jesus! Agora sim, vem! Pode vir, pode vir! Nossa, eu posso segurar o botão, mano! Se liga! Olá, ladies and gentlemen! Aqui quem fala o Max e bem-vindos a Ultimate Epic Battle Simulator e nós temos aqui um arqueiro. Sim, um simples arqueiro, mas eu estou pensando em fazer... E ele fala! E ele fala, hein? Eu estou tentando fazer aqui um herói. Então, esse aqui é o nosso gavião arqueiro. Nós temos agora unidades customizáveis, então eu acabei customizando algumas. E daquele lado ali nós temos 5 milhões de zumbi, que são basicamente o meu saco de pancada, né? Preferido. Vamos ver se ele vai atirar ou não, eu quero ver como que... Holy fuck! O gavião arqueiro é muito bom. Será que ele consegue ganhar? Ó, está chegando um do seu lado aí, mano! Mata o cara! Será que ele consegue vencer 5 milhões de zumbis? Porque o gavião arqueiro, ele tem um pouco de flechinha aqui pra vocês. Vou até colocar em slow motion pra vocês verem. Ele solta flechas como ninguém. Ai, meu Deus! Eles são um gavião arqueiro esse aqui. Bora! E as flechas estão chegando ainda, ó. Cada uma dessas é uma partícula. Eu tive que diminuir um pouco o gráfico pra conseguir colocar acima de um milhão de zumbis. Porque assim, esse jogo aqui, mano, literalmente você pode fazer clickbait e entregar o clickbait, tá ligado? Eu posso colocar que o gavião arqueiro matou 5 milhões de zumbis. Vamos ver se ele vai conseguir matar e a gente vai ver se ele vai conseguir... Meu Deus do céu! Quem tomou essas flechas aqui de cara? Nossa, velho! Tô pirando aqui com essa parada. Olha! Você entra no meio da saraivada? Olha que louco! Ó, ele ainda não tomou nenhum dano. Ele tem só 400 de vida. É... Não é muito, mas ele nem tomou nenhum dano até agora. Vamos ver como é que isso vai ser. Quando acelera, é insano isso aqui. Caraca, mano! Dá pra fazer umas unidades. Eu quero fazer o Thor. Eu quero fazer, sei lá, o Iron Man com projetos explosivos, alguma coisa assim. Mas o Thor deve ser da hora, com os raios do Tesla, talvez. E vai ficar muito louco fazer os heróis da Marvel, ó, aqui. Meu Deus, os zumbis não conseguem nem chegar perto dele. Eu não sei se eles vão começar a dar volta, tá ligado, nele? Eu acho que não. Mas ele é realmente muito rápido, esse bicho aqui. Cara, ele mata... Numa saraivada de flecha, assim, ele mata um corredor inteiro de zumbi. E ele é extremamente rápido. Vai, gavião! Vai, gavião! Vambora! Vamos ver se você ganha isso aqui. Caraca, tá começando a ficar tenso, porque vai começar a vir de todos os lados. Eles estão fechando, ó, em volta dele. Aí eu não sei se ele vai conseguir acertar de todos os lados, será? Meu Deus do céu! Ok, chegaram perto! Ferrou! Meu Deus, os zumbis ganharam! Ele matou 25 mil, o nosso gavião arqueiro. E tem alguns milhões, são 5 milhões de zumbis aqui, viu? Um pouquinho assim, um pouquinho só. Caraca, olha o rio de sangue que a gente fez aqui. Vambora, vamos testar outro aqui. Eu quero criar uma unidade diferente aqui, vamos ver. Ok, pessoal, criei mais um aqui. Nós temos... Tá meio perto o exército agora, pode ser pior pra nós, mas acreditem ou não, esse aqui é o Homem de Ferro. É o único que tinha roupa vermelha, velho. Eu não tinha nenhum outro com roupa vermelha. Então vai ser esse aqui. Vamos começar e ver qual é que é. A ideia é que ele atira. Uau! Quando eu vi ovos de galinha, eu achei que ia ser diferente do que isso. Ok. Não é, vamos reconstruir ele. Muito bizarro. Ok, eu tô um pouco lagado e eu não sei porquê, se eu não mudei nada. Eu não mudei absolutamente nada e eu estou extremamente lagado. Eu tô com medo do que vai acontecer aqui. O Homem de Ferro, que na verdade é um soldado francês, sei lá, da época de Napoleão, tá com o seu mosquete de balas de canhão. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu sinto que não tá rolando. Ok, lá vem eles. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bora! Atira, Homem de Ferro! Atira! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus do céu! O que foi isso? Jesus! É, eu acho que eu coloquei o Homem de Ferro um pouquinho forte, gente. Meu Deus do céu! Holy shit! O que é isso? Meu Deus do céu! Pera aí. Põe slow motion, que o negócio tá absurdo. Isso sim tá fazendo chover, gente. Caraca, que loucura é essa, mano? Meu Deus, eu não tô enxergando mais nada. Ele tá queimando. O que tá acontecendo, velho? Tá jogando um fogo nos caras. Olha isso! Que coisa insana. Ok. Esse jogo é por isso que tá travando. Porque ele já tava se preparando pra esse momento. Olha isso! Os zumbis vindo voando pra cá. Cara, tem zumbi no mapa inteiro, velho. Que é isso? Olha isso aqui, cara. É uma mancha. Não dá pra saber o que tá acontecendo. Parece flash. Vem cá, cadê o bicho? Cadê ele? Cadê o cara? Morreu? Não, eu perdi ele mesmo. Eu não faço ideia onde tá. Será que ele mata tudo isso? Cinco milhões de zumbis? Na verdade, deu quatro milhões e alguma coisa. Meu Deus do céu. Ok. Eu acho que eu exagerei um pouquinho no poder do Homem de Ferro. Em vez de colocar... Olha isso, cara. A bala de canhão, ela vai... Se ela acerta lá no fundo, ela meio que joga todos os zumbis pra longe. E, tipo, fica chovendo. Não para de chover zumbi. Olha lá. Lá vai ele de novo. Às vezes vem um ou outro zumbi, tipo, vem deslizando pra perto dele. Olha isso, cara. Que coisa absurda. Cara, olha isso aqui. Quando ele acerta no meio da galera... Tá vendo? Ele vai... Primeiro que vai levando todo mundo. Aí ele acerta no meio e faz um buraco gigante, cara. E, assim, cinco milhões, eu acho que eu exagerei um pouquinho. Cinco milhões é um pouco demais, gente. Primeiro que o PC não tá aguentando mais aqui. Não tá rolando, tá ligado? Segundo... Que não vai terminar nunca, mano. Eu vou ter que deixar meia hora. Olha, eu quero colocar... Em vez de zumbi, eu quero colocar, sei lá, soldados romanos. Uma parada assim. Ok, nós criamos um Homem de Ferro um pouquinho overpower. Vamos... Vamos... Ele vai ganhar. Ele nem tomou dano, né? Deixa eu tentar eu atirar com ele. Deixa eu ver se eu consigo atirar com ele. Ok. Ok. Ah, mano. Por que ele fica esperando? Dá pra apertar sem parar, mano. Aqui, olha. Eu vou matar todos esses bichos que estão mais rápido. Nossa, eu tô dando muito dano, velho. Olha isso aqui quando eu tô dando. Imaginando que coisa mais bizarra, mano. Sério, isso aqui é bizarro. Olha os zumbis passando voando. E o meu PC não tá aguentando, velho. Não tá aguentando. Vamos correr pra cima deles. Vambora. Tiro. Olha isso. Minha nossa senhora. Sai daqui, zumbi. Meu Deus, que coisa maluca isso aqui. Sério, pera aí. Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Tem muito zumbi. Não dá, cara. O meu PC não tá aguentando, sério. Mas vamos lá. Vamos criar mais um. Eu quero criar o Thor agora. E eu vou usar, acho que o Nikola Tesla pra fazer o Thor. E eu vou deixar o Nikola Tesla mais pimpado. Vamos ver. Então é isso, pessoal. Eu coloquei aqui 100 soldados romanos. E eu coloquei Nikola Tesla, que é, na verdade, o Thor. Tá bom? Vocês vão entender por quê. Porque eu aumentei. Coloquei ele vezes 3. E bem rápido. Ele é super rápido. E eu coloquei ele mais espaçado, 1 milhão de soldados, pra não ficar tão juntinho. E vamos ver se assim fica legal. Vamos lá, Thor. Eu tô no seu ombro aqui. O Thor tá usando o terno. Mas não se enganem, tá? Ele é o Thor. Ai. Vamos ver. Ok. O deus do raio trovão. Vamos ver. Ele é bem rápido. Eu não sei se ele vai conseguir matar 1 milhão. Mas ele tá jogando longe, os bichos, ó. O raiozinho tá indo bem longe. Olha aí que maravilha. Bem forte, aliás, o raio dele, né? Ó. Brr, brr, brr. Ó, eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, mano. Deixa eu colocar slow motion aqui. Vamos ver o soldado romano. Vamos ver, ó. Ele vai atirar. Vai, meu filho. Atira. Boa! Muito bom, mano. Cara, esse jogo é insano, velho. Esse jogo é insano. E é realmente, se você olhar esse bicho aqui, você vai lá. Mano, é o Thor, velho. É o Thor, a parada. Vai. Olha. Uh! Uh! Ih! Sons de raios e trovões, ó. Brr, 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 brr. Bora. Eu quero tomar ele pra mim. Vem cá. Vamos atirar nós mesmo. Uh! É isso aí, mano. Agora sim. Agora sim. Vem. Pode vir. Pode vir. Nossa, eu posso segurar o botão, velho. Se liga. Uh! Uh! Eu vou correr deles um pouco. Vem cá, junta. Junta todo mundo aí pra mim, por favor. Ó, aqui, ó. O Thor. Uh! É isso que o Thor faria, velho. Se existisse um Thor de verdade. Vai. Vou andar pra cima deles. Ele tem 10 mil de vida. Eita, tô tomando um pouco de dano. Uh! Ó o Thor acertando a barreta no chão. Bum! Bum! Vai. Bum! Ha, 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 ha! Muito bom. Cara, isso aqui é muito divertido, velho. Sério. É muito legal de brincar com essa ferramenta. Olha isso. Ele tá, tipo, juntando os caras aqui, ó. E... Ha, 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 ha! E os bichos saindo voando. Consigo ligar o slow motion e jogar com o slow motion? Vamos ver. Uh! Tá todo mundo voando. Boa. Voaram todos, ó. Uh! Baby. Vambora. Solta. Caraca, ele com certeza vai matar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou parar de dominar ele. Vamos ver. Eu acho que não tem como perder. Porque ninguém consegue chegar nem perto. Ele, tipo, tem uma... Sei lá, uma estática. Você não deixa chegar perto, ele repulsa você. Mano, olha a quantidade de soldado romano que tá no céu. Parece um furacão, velho. Não parece um negócio de choque, tá ligado? Eu acho meio bizarro, porque tá demorando muito pra matar. Eu não sei se é porque os bichos caem aqui, ó. Ó, tá tudo chovendo aqui pra trás. E é agora que morre, sabe? Eu não sei. Parece que não tá matando no impacto. Olha aquilo, velho. Muito bom, velho. Sério, isso aqui é muito divertido, né? Eu não sei se aconteceu algum problema e os romanos não apareceram. Mas eu não sei. Será que eles estão indo muito alto e eles somem? Na verdade, eles estão voltando, ó. Estão caindo. Mas eu quero ver se a gente for bem alto. Os bichos estão voando muito, eu acho. Não sei se eles estão sendo consumidos ali no céu, tá ligado? E eles estão simplesmente desaparecendo. Malandro, eu tô alto, hein? Olha os bichos voando aqui. Eu tô muito alto. Tem alguns caindo de volta, mas será que não tá matando tudo? Porque parece que eu coloquei um milhão. Eu não sei se começou com menos. Não faço ideia. Bom, eu acho que tudo bem. Mano, tá muito forte isso aqui. Tá ridículo de forte. Não vai ter como eles perderem. Não vai ter como o Thor perder. O Thor é um deus, maluco. É isso. Ok. Vamos fazer uma outra unidade aqui. Que outra unidade que eu posso fazer? Então, o próximo que eu criei é esse aqui. Vocês devem achar que ele é qual o herói da Marvel. Imagina ele verde. E ele é o Hulk. Vamos ver. Contra um milhão de persas. Jesus. Meu Deus, mano. Os caras não conseguem nem chegar perto. Já saem voando. Caraca, maluco. Sério mesmo? Mano, tudo bem que eu coloquei ele com um milhão de... Vamos bater assim, ó. Vai. Sai daqui. Eita, os bichos estão chegando perto. É que ele tem um milhão de vida. Então, sei lá. O Hulk aguenta uma bomba nuclear na cara dele. Nossa senhora, mano. Ele é muito rápido, velho. Ele bate muito rápido. Ok. O Hulk também conseguiria matar. Eu acredito que sim. De novo, eu fiz um monte de gente voar, cara. Não era essa a minha ideia. Peraí que eu vou mudar umas coisas do Hulk aqui. Vou mostrar pra vocês também o menu aqui. De customização, tá vendo? Eu tenho aqui, eu coloquei Hulk. Aí tá aqui. Eu posso mudar essas coisas todas aqui. Eu tô pensando em colocar... Eu tô pensando em fazer ele bater mais devagar, tá ligado? Bater mais devagar. Mas quando bater, bater forte, sabe? Beleza. Eu mexi em alguns números aqui. Eu dei uma melhorada em uns, uma piorada em outros. Porque eu quero que o Hulk bata no chão devagar e tipo... Aí todo mundo voa, entendeu? Vamos ver. Vamos dominar o Hulk primeiro pra gente chegar mais perto. Começar a tomar umas pancadas e aí bater. Vai. Aê, garoto. Bate lento. Ah, legal, mano. Assim parece mais legal. Vai. Olha aí. Ah, garoto. Agora tá mais Hulk, velho. Ó. Hulk. Smash. Aê. Ele apanha um pouco, mas é isso aí, ó. Você vai batendo geral, ó. E vai a galera voando. Só que legal que eles não voam tanto, sabe? O negócio tava tipo muito... Voando. O Thor, que é um deus, beleza. Mas o Hulk não precisa. O Hulk tem que ser forte. Aguentar a pancada. Você vê que ele tá... Teoricamente, ele não vai morrer, eu acho. Eu podia ter aumentado um pouquinho a velocidade dele. Ele tá um pouquinho lento, né? Mas tudo bem. Mas é engraçado que os caras encostam e aí ele só bate no chão e mata todo. Aí, ó. Oh, meu Deus. Vai dar uma montanha em volta dele. Ok, eu sinto que o Hulk... Primeiro que ele tá numa pilha. Se você olhar... Deixa eu mostrar aqui, ó. O Hulk matou 27 mil. Ele vai terminar em cima de uma pilha de corpos. Mas o problema é que ele tá tão demorado, mano. Que eu não sei se vai dar certo isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu mesmo bater. É lento, tá vendo? Porque ele tá matando por pancada, ó. Ele mata, sei lá, uns 200, 300, 400. Mas, mano, vai demorar muito, cara. Isso aqui. A gente tá comprovando o Chuck Norris. E, na verdade, alguém falou pra mim que não é Chuck Norris nesse jogo. É o Chunk Norris. É isso, cara. Eu não consigo terminar. Porque são 30 mil. E é muito lento. Eu queria ter algum botão pra eu poder acelerar isso aqui. Ó, porque tá formando uma pilha de gente em volta. E olha que legal. Parece que ele tá em cima. Já é a galera vindo pra cima dele. Mas tá muito lento, cara. Muito lento. E, assim, um milhão desses bichos, velho. Não tá... Não vai terminar. A gente matou só 33 mil, cara. E eu não sei porque esse mapa tá meio bugado. Tá parecendo lá que só tem 700 e poucos. Então, eu não sei. Não aparece a quantidade total mesmo. Apesar de um milhão ser coisa pra caramba aqui. Ok. Eu vou parar. Porque, senão, eu vou ficar aqui o dia inteiro e não vai adiantar nada. Mas ele vai formar uma pilha. Ele vai ficar em cima, assim, da pilha. Os bichos talvez não conseguem nem subir. Aliás, eu fiz isso da outra vez no outro jogo. Eu consegui fazer isso. Mas, dessa vez, parece que não tá rolando. Ai, mas é isso aí, pessoal. Eu coloquei aqui os Avengers pra lutar. Eu coloquei o Gavião Arqueiro. O Thor, como o Nikola Tesla. O Hulk, como o negócio. E o Iron Man, simplesmente, era uma mancha de fogo. E os bichinhos voando. O Iron Man foi o que ficou mais poderoso, na minha opinião. Ai, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, lembra de deixar aquele comentário, aquele like. Coloca aí algumas... O que você quer que eu faça aqui embaixo? Que eu trago aqui um outro vídeo. Eu quero fazer customização de tanque. Fazer uns tanques, tipo, com raio elétrico. Umas coisas loucuras, assim. Tá bom? Esse jogo aqui, ele tem muito, muito, muito potencial. Imagina eles colocarem, em vez de Hulk, colocar Green Monster. E aí, é o monstro, tipo, que ele sai pulando e... Luta como o Hulk, sai batendo geral. A galera ia pirar nisso aqui, mano. Muito potencial. Mas o jogo, como sempre, tá em alfa. Então, a gente não tem como saber o que eles têm na cabeça aí deles. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como sempre, nós nos vemos num próximo. Até mais e tchau!